A gente vai agora lá para a Teresina falar com a Gorete Santos. Um tiroteio, na verdade, assalto a bancos que ocorreram durante a madrugada na cidade de Valença. A gente vai a Picos falar com a Geandra Portela, que tem informações mais atualizadas sobre essa situação. Bom dia para você, Geandra. Bom dia, Gorete. Bom dia também ao Elivaldo, que está aí com você. Realmente, Gorete, como você falou anteriormente, foi uma madrugada de terror. Aqui no município, pertinho de Picos, é um município de Valença, que fica a cerca de 90, pouco mais de 90 quilômetros aqui do município de Picos. Como você também mostrou aí, algumas imagens que foram feitas pela própria população, que estava assustada e filmou esse tiroteio durante essa madrugada, inclusive disparos de fuzins. A gente vai falar agora, ao vivo, com o repórter Edivan Oliveira, que tem mais detalhes e as últimas informações desse caso que ocorreu lá em Valença. Vamos agora falar com o Edivan Oliveira. Bom dia, Edivan, mais uma vez. E aí, quais as últimas informações, Edivan, a respeito desse caso que assustou toda a população de Valença? Bom dia, Geandra, bom dia, Gorete, bom dia, Elivaldo, e bom dia a você que acompanha a nossa audiência. Madrugada de terror, Geandra, na cidade de Valença do Piauí. Pelo menos duas agências, a agência da Caixa Econômica Federal e do Bradesco, foram alvo de uma ação criminosa, de uma quadrilha. Houve tiroteio e, inclusive, também houve reféns. Pessoas foram feitas de reféns. Esta modalidade, Geandra, conhecida como cangaço noturno, que deixou a cidade, a população da cidade, de pouco mais de 21 mil habitantes. Como podemos ver nas imagens, Geandra, como você pode acompanhar, houve tiroteio. A instalação, inclusive, de explosivo nas duas agências. Porém, os criminosos não obtiveram êxitos durante a ação. Dois veículos foram vistos no local, possivelmente veículos que estavam sendo utilizados por esta quadrilha. O uso de reféns faz parte dessa estratégia para evitar a aproximação da polícia. Os reféns foram soltos na PI-120, que liga as cidades de Valença com Pimenteiras. Felizmente, todos foram soltos, foram libertados sem nenhuma ocorrência, sem nenhum problema. Geandra, a equipe da Força Tática, as equipes, na verdade, estão em diligências na tentativa de identificar essa quadrilha, de identificar esses criminosos e, é claro, levar aí, com certeza, a prisão dessa quadrilha, deste grupo, que colocaram a cidade de Valença aí em estado de alerta, deixaram a população aterrorizada com esta ação criminosa aí. Pelo menos duas agências, como eu havia dito, foram alvo dessa quadrilha, Geandra. Ok, Edivan, muito obrigada aí pelas informações. Então é isso, Goreste, essas foram as últimas informações, as informações atualizadas a respeito dessa tentativa de roubo lá nas agências no município de Valença, que, como eu falei, fica pertinho aqui de Picos, a pouco mais de 90 quilômetros. Então a gente vai se informando e qualquer atualização a gente volta a entrar na sua programação em Teresina, trazendo mais informações a respeito desse caso lá no município de Valença. Tá certo, obrigada, Geandra.